Bem-vindos a mais chupado para a especial. No programa de hoje eu trouxe Supergirl sendo super. Esse aqui é o encadernado que a Panini lançou esse ano, que compila quatro edições e foram lançadas em 2017 nos Estados Unidos. Quem faz o roteiro é o Mariko Tamaki com a Joely Jones fazendo os desenhos. Duas autoras que eu gosto bastante, já fizeram bastante, trabalharam muito com quadrinhos e tem muita coisa publicada aqui no Brasil e que juntas elas tentaram dar uma nova versão, ou pelo menos uma nova, uma origem como porta de entrada para novos leitores com essa história. Essa aqui faz parte do selo Graphic Novels for Teens e é um selo de quadrinhos da editora da DC, depois a Panini trouxe para cá, para tentar, bem, simplificar histórias de personagens, de grandes personagens e tentar atingir novos leitores. Supergirl sendo super, ela foi publicada, como eu disse, em 2017. Então vai tentar fazer uma ponte, embora com uma história completamente diferente, mas vai tentar trazer esses espectadores da personagem da Supergirl, que estava passando, estava fazendo sucesso na Warner, principalmente nos Estados Unidos e que atualmente o seriado acabou, mas tentando trazer essas pessoas para o mundo dos quadrinhos. A Marvel tem uma iniciativa interessante, muito próxima, que ela trabalha com personagens mais jovens, como o Miles Morales, a Miss Marvel, a Spider-Gwen, compilando as suas histórias, os seus arcos de histórias e lançando encadernados com um selo mais jovem, inclusive com um tamanho parecido com esse, que não é, como é que chama, no formato americano, como a gente chama o formato americano, é um formato um pouco menor, mas parecido com o canadense. Mas enfim, tudo isso para tentar trazer novos leitores. Eu gosto, obviamente, acompanho os quadrinhos e li a maioria dessas histórias da Marvel, mas para novos leitores, querendo trazer pessoas completamente que têm apego ou têm medo de entrar numa história que já esteja sendo contada por causa de cromologia, essas coisas, continuidade, a iniciativa da DC é um pouco melhor, porque ela parte de um universo próprio, diferente, que não é aquele dos quadrinhos. Por exemplo, aqui, a gente estava na época do Renascimento, então não tem nada a ver com esse universo corrente. DC é uma história completamente nova, ou pelo menos, em parte, completamente nova. E agora eu explico um pouco porquê. É uma iniciativa legal, mas eu queria que a Mariko Tamaki pudesse trazer um pouco mais de imaginação para sendo super. Aqui a gente vai acompanhar a Kara Danvers na escola. Ela é uma garota, adolescente, tem superpoderes, esconde superpoderes de todo mundo, inclusive dos seus melhores amigos. Os únicos que sabem são seus pais, que foram pessoas, são pessoas que trabalham numa fazenda, né, eles têm o seu próprio, sua própria chácara, vai com grande milharal, e que salvaram ela, ou resgataram ela de uma nave que caiu no meio de milharal. É uma história muito parecida, é um cenário muito parecido com o do próprio Superman, do Clark Kent. É praticamente a mesma história. A gente tem sequências muito parecidas e conflitos muito parecidos com o que o Clark teve na infância e nas várias infâncias que a gente já acompanhou, seja no mundo nos quadrinhos, quanto no mundo na multimídia. Nesse caso, eu acho que uma pequena, um pequeno elemento de diferença que a Mariko Tamaki tenta trazer é que a Kara, ela está com os poderes falhando. Falha uma vez ou outra, cresce espinhas, tudo mostrando um pouco da mudança do próprio corpo, que é característico e sempre acontece, ou deveria acontecer com todo mundo na sua adolescência, na passagem da infância para a vida adulta. Mas essas falhas de poder, essa espinha, por exemplo, elas ocorrem porque tem alguma coisa por trás e isso faz parte do desenvolvimento da história que está sendo apresentada. Bem, a partir do momento que ocorre um terremoto na cidade e que mata algumas pessoas, inclusive a melhor amiga da Kara, que a Kara tentou salvar, mas não conseguiu por causa de uma falha nos seus poderes. Até eu pensei que a garota ia voltar como super vilã, mas não foi, não vai ser isso que vai acontecer nessa história e não é spoiler. Foi apenas uma suposição que eu tive. Bem, quando acontece esse terremoto, que as coisas começam a mudar, que a vida da personagem, da Kara, começa a se transformar e os sonhos que ela tem de ser abandonada, ela sabe que foi adotada, ela sabe que existe uma nave ou uma cápsula estranha que foi onde ela foi resgatada, que o pai dela, agora o pai dela deixou escondido no galpão que eles têm. Depois do terremoto começa a aparecer algumas imagens mais claras e ela descobre que ela foi, provavelmente ela é uma alienígena. Nesse universo também a gente não tem o Superman ainda, ele está começando a aparecer em Metrópolis e isso a gente vai descobrir nas últimas páginas dessa história. Então a Kara não tem essa figura super-heróica, o universo não tem tantos super-heróis que possa ajudar ela a pensar, poxa, eu tenho super-poderes, eu posso ser o que é ser kriptoniana e tal. E a história vai se desenvolver com um Lex Luthor, o Lex Luthor aparece só rapidinho, na verdade tem uma cientista malvada que está fazendo experiências, existe um outro kriptoniano que ela encontra que era um cientista em Krypton e agora está querendo vingança contra tudo que fizeram com ele nesses últimos anos. É uma pegada interessante, porém ela bebe de várias origens do Superman. E aí a gente só vê a versão feminina dessas origens com a Kara no lugar do Clark Kent. Acho legal também, acho que na verdade o principal é a arte da Joely Jones, o traço dela é muito bacana e essa composição que ela faz, essa brincadeira de cores que ela trabalha sempre com o ciano, o amarelo e o magenta e algumas outras cores que ela vai inserindo, como esse verde que entra ou o próprio azul mais forte que entra nessas caixas de texto quando ela está conversando no celular. no celular, mas essencialmente a matriz das cores são essas matrizes básicas do CEMIC, as cores básicas de impressão. E dá um teor interessante porque cada uma dessas cores vai servir para dar o tom do que está acontecendo com uma personagem. Então existe um trabalho interessante, eu acho que a proposta ela é muito boa e que, bem, a Panini também trazendo para o Brasil, é legal dela trazer várias dessas edições para tentar capturar novos leitores, que a gente precisa de novos leitores, até para manter viva os quadrinhos, os quadrinhos precisam sempre se renovar. Porém, a história poderia ter um pouquinho mais de esforço para trazer outras ideias que não sejam as mesmas recicladas de sempre. Enfim, Supergirl sendo Super é uma porta de entrada legal, dá brecha para continuação, não precisa, você pode admitir que continua com a Supergirl se transformando na super heroína que a gente conhece, e é uma boa história de origem para dar de presente para quem quer conhecer um pouco mais a personagem e ter esse gostinho de uma adolescente ganhando super poderes. Mas tem esses problemas que eu acho que poderia ter uma imaginação um pouco melhor, trazer uma... trazer alguma coisa um pouco mais de diferente de novo. Enfim, esse foi Supergirl sendo Super, da Maricu Tamaki e Joel Jones, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o canal, assinem o chope do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica, que é onde eu falo, eu converso junto com o Rafael do Multiverso 38 sobre filmes, séries, quadrinhos, a gente faz várias entrevistas, sempre tem várias recomendações atemporais, então procure no Spotify, no Courage ou qualquer outro agregador de áudio. Qualquer compra pela Amazon ajuda muito o canal. Sendo Super, eu comprei pela Amazon porque estava numa dessas promoções e eu sempre aproveito promoções para tentar trazer alguma coisa diferente e tem por lá. Então entra no link e depois compra pela Amazon, que acho que vale a pena pelo menos para conhecer, para dar de presente para alguém. Comente se vocês já leram alguma coisa desse selo do Graphic Novels for Teens ou não, se vocês ficaram interessados, a gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos. Tchau.